Eu amo tanto a comida, que o meu super herói favorito é o supermercado Eu sou a vilã dessa história E eu vou atacar o seu estômago E agora? Quem poderá me defender? Eu! É o supermercado! Ataque de comida! Ah! Morri! Cada dia que passa esse canal fica mais estranho Os nutricionistas sempre falam isso, né? Quanto mais colorido for os seus alimentos, mais saudável ele é E eu descobri que eu sou muito saudável Não foi? Existe coisa melhor no mundo do que comida gostosa? Não! E a nossa relação com a comida começa quando a gente é um bebê E a sua mãe fala Você precisa comer tudo pra ficar bem fortinho Eu lembro também que a minha mamãe me falava isso Ei menino, não brinca com a sua comida? Mas mãe... Ah, eu queria brincar E quando você pede comida por telefone Pra entregar na sua casa qualquer barulho de moto na rua Você já fica doido E nesse processo, você é trollado várias vezes Uh! Agora chegou, 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 chegou não Uh! Agora, 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 agora Quantas moças nessa rua? E quando chega a sua comida Mãe, ninguém deixou o dinheiro separado Se você nunca passou por isso Você não sabe o que é desespero Ai, 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 mãe A comida chegou Mãe, cadê o dinheiro, mãe? Você me separou o dinheiro? Eu pensei que você queria separar o dinheiro Mãe, que cabeção, hein? Cadê o seu pai, criatura? Mas o pai tá no banheiro, mãe Pega o dinheiro, você Mas eu não sei cadê o dinheiro O cara vai embora com a minha comida, mãe E quando a pessoa pergunta Qual é o seu prato preferido? O meu prato predileto é aquele que é bem fundo Pra caber mais comida Eu gosto muito daquelas com boca Mas a coisa mais triste do universo É quando você tá comendo alguma coisa E você deixa o melhor pedaço daquela coisa Por último A última mordida vai ser a melhor de todas E você vai lá e deixa cair no chão O último pedaço O último pedaço Legenda Adriana Zanotto